Olha aqui nos camarins do Joa Forró, olha só quem a gente encontra. Picha, muda. Bem? Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do Joa Forró? Você vem toda noite? Qual a arte é que você mais gosta do Joa Forró? Manda um beijo. É que você mais gostou do Joa Forró? É que você mais gostou do Joa Forró?